Está a gravar? Está a gravar? Vamos pôr-la ao carro. Sete? Os teus olhos Negros, negros São gentios, São gentios da direita Os teus olhos Negros, negros São gentios, São gentios da Guiné. Ai, da Guiné, Por serem negros, Da Guiné, por serem negros, São gentios, por antes bem. Ai, da Guiné, Por serem negros, Dois olhos negros, Eu amei dois olhos negros, Sem fazer mal a ninguém. Os teus olhos, Os teus olhos De chorar, De chorar, De chorar, Fizeram com o pé no chão Ai, os meus olhos, Ai, os meus olhos Choram com o pé no chão Choram com o pé no chão Meus olhos, Meus olhos, Choram com o pé no chão São gentios, São gentios, São gentios, São gentios da Guiné. Ai, da Guiné, Ai, da Guiné, Por serem negros, Da Guiné, por serem negros, Gendios, por antes bem. Ai, da Guiné, Por serem negros, Da Guiné, por serem negros, Gendios, por antes bem.